Música Vai perder o Porto, não perde! Que é a geneira monumental da Pantera Cor de Rosa! Ponte e desmeteu o complicador Minha Nossa! Tinha a bola dominada, quis pintar, perdeu, marcou o Porto! Grita! Grita que é do Porto e do Dragão, logo no início do desafio! Gol! Tony Martínez! Bom, recebeu a prenda que nunca esperou antes do Natal! O Ponte e desmeteu a nossa, que é a geneira de principiante a perder a bola! O Martínez quase escorregou! Mas, Ricardo, fazer aquele gol foi o mais fácil para a equipa do Porto! É um atraso do Kikibo Afonso, o capitão da equipa do Vizela, atrasar e depois Fabiano Ponte a escorregar. Não sei, não consigo ter essa percepção, mas de facto, este jogador nascido na Alemanha, formado no Stuttgart, estragou assim a pintura. Esta Pantera Cor de Rosa limitou-se depois o espanhol Tony Martínez a encostar para o fundo das redes e fazer o primeiro na partida. É o sexto na conta pessoal da época do espanhol do Futebol Clube do Porto. A bola está na formação do Futebol Clube do Porto, vence desde o primeiro minuto para um zero. É o resultado que se mantém nesta altura e que deixa o Porto na primeira posição do grupo, bola lançada e vai o Porto. Galeno, o estenar e pode marcar, olhou, bateu, marcou! Galeno, o estenar e vai o Porto. Parece fácil, arrancou e aí vai isto para a esquerda do Bontic. Está feito 2-0 no Dragão e Ricardo Pinheiro pela execução do Anderson Galeno. Ele que já tinha ameaçado no primeiro tempo pelo menos por duas ocasiões, uma à esquerda, outra à direita. Agora foi novamente no lado esquerdo, puxou para dentro e com o remato colocado tirou Bontic do alcance de defesa e dilatou a vantagem para o Futebol Clube do Porto. É o segundo na partida, o nono na conta pessoal de Galeno, que assim há instantes eu dizia que era Ivanilson o segundo melhor marcador. Agora foi Galeno ultrapassar o compatriota na lista de segundo melhor marcador da equipa azul e branca. E há uma segunda barreira formada por PP e também Wendel, tentam esconder a visão de Bontic junto à bola para bater e para levantar. Creio que deverá ser o colombiano Mateus Uribe. Agora está a bola para Wendel, atirou o gol! Golaço! Grita! Grita que é do Wendel, é do Porta do Dragão! Gol! Wendel! Lança estudado na equipa do Porto, Wendel rodou para o lado direito da baliza de Bontic, está Ricardo Pinheiro, o terceiro dos azuis e brancos diante do Vizela. É dada a vantagem da equipa portista após uma ótima conferência sul-americana entre o PP, Wendel e Uribe. Tocou de forma sublime o colombiano para um remato em zona frontal do lateral esquerdo do futebol com o Porto, incapaz, Bontic, de evitar novo golo para a equipa portista. Aproveita o brasileiro para se estrear a marcar esta época pelo futebol com o Porto. Vai dar ordem para Média Taremi, o partido para a bola. Aleluia! Aleluia! Apitou o árbitro, vai partir para a bola, Média Taremi, pode chegar à goleada. Olha fixamente para a bola e para a baliza de adversário, Bontic entre os postos, e vai Taremi. Vai bater, gol! Porto! É o golo do Críncipe da Párcia! Abriu os braços e o público da Pesitola, coroa! Com aplausos e viva! Gol! Ainda se esticou o croata nascido na Alemanha, mas não incapaz de travar o quarto golo. do futebol com o Porto, esteja do Taremi, Vénia para a bancada, recebeu também a vacilagem por parte dos adeptos do futebol com o Porto, dilatada esta vantagem do futebol com o Porto, vence agora por 4 bolas a 0. Agora é só deixar correr o... Pro-Taremi, Vénia para a bancada, recebeu também a vacilagem do futebol com o Porto, Taremi, Vénia para a bancada,스트, coletoration do futebol com o Porto de futebol com o Porto de futebol com o Porto. Luz, as a ferramenta aqui, vence agora para a bancada, recebeu também a vacilagem do futebol com o Porto, com o Porto, vence agora para a bancada! E aí